Começa agora, Arquicast, o seu podcast sobre arquitetura de TI. Fala Arqui, tudo 100% com você. Eu sou Pizani da Arqui e esse aqui é o Arquicast. No conteúdo de hoje nós vamos falar sobre diagramas para arquitetos. Que tipo de diagramas você deveria fazer como um arquiteto? E por que é importante desenhar, né? É tão importante desenhar na nossa área, na nossa área como arquitetos. E se você é um desenvolvedor que também tem o papel de projetar soluções, esse conteúdo também vai te ajudar. Tudo bem, você vai ganhar uma noção e uma visão da importância dos desenhos e de que tipo de desenho você deve fazer no seu dia a dia. Um disclaimer, este aqui é o Arquicast, então o nosso foco maior é na explicação, tudo bem, verbal. E nós vamos dividir lá no canal do YouTube ou no Instagram também, tá? Alguns diagramas que nós vamos discutir e explicar por aqui. Mas o objetivo maior, o foco maior aqui hoje vai ser mais na explicação, tudo bem? Bem, vamos lá. Falando um pouquinho sobre o porquê. Por que é importante fazermos desenhos de arquitetura hoje em dia? Bom, o motivo ele é bem simples. Arquiteturas em geral, elas são a estrutura da aplicação. E aí nós temos uma visão mais perene da coisa toda, tá? Sem essa visão mais estruturante, mais perene, é muito fácil da arquitetura se perder, deixar de ter os princípios que ela havia sido pensada originalmente. Então o que acaba acontecendo é que muitas vezes, muitas vezes mesmo, nós acabamos tendo, por falta de um desenho, por falta de uma concretização, uma tangibilização ali da nossa visão como arquitetos, por essa falta, por não existir o desenho, é muito comum que as aplicações cresçam de uma forma descontrolada, despadronizada, e isso faz com que as aplicações tenham muitas dores com o passar do tempo, tá? Acaba dependendo muito só da senioridade do time, não que isso não vá ser importante de qualquer forma, mas acaba dependendo só disso, né? E às vezes entra uma pessoa diferente no time, no calor de um projeto, o desenho acaba sendo desrespeitado, né? Ninguém tinha aquela visão clara do porquê de cada camada. Então a falta do desenho faz isso. É muito importante desenhar, porque o desenho, ele não só serve pra você como arquiteto, tangibilizar a sua ideia, entender a sua própria ideia, e talvez até mesmo identificar gaps, como também pra você explicar pra outras pessoas, e fazer com que essas pessoas participem da sua solução. Desenhem junto com você, ou te corrijam, talvez você esteja errado. Inclusive, é bem possível que existam alguns pontos que você não pensou, alguns gaps, algumas falhas mesmo, em relação às premissas, que outras pessoas certamente vão conseguir contribuir com você. Então quando você desenha, e mais do que desenhar, não adianta nada desenhar e colocar na gaveta. Desenhou e apresentou pra outras pessoas, o valor é lá em cima, né? As pessoas, elas vão olhar, entender. Mas de novo, o desenho também aqui, não adianta a gente fazer ele de qualquer forma. Tem que ter um capricho, tá bom? Tem que seguir uma anotação. Por que tem que seguir uma anotação? Porque quando você segue uma anotação, existe um padrão no seu desenho, tá? Então, a partir do momento que a pessoa aprende a ler o seu desenho, todos os outros desenhos que você entregar, as pessoas vão conseguir ler também. Se você cada hora faz de um jeito ou não tem um padrão, joga qualquer caixinha de qualquer jeito, o que acaba acontecendo é que as pessoas vão ter dificuldade em entender o seu desenho. E talvez até mesmo você tenha dificuldade. Então esse zelo, esse carinho em fazer bem feito, em estruturar bem, em fazer bem pensado, todos os conectores certinhos, isso é importante. Tudo bem? Seguir uma anotação. E outra coisa que é importante é você pensar na organização do seu desenho. Colocar todas as caixinhas de uma forma padronizada, o tamanho delas, a distância delas. Pô, pisando, isso daí não é muita frescura ali com o desenho, não é muito preciosismo com o seu desenho? Não é. Sabe por que que não é? Tenta imaginar o seguinte, você certamente já foi aluno do ensino fundamental, não é? De colegial. E quando você precisava ali de uma informação que alguém anotou e você não tinha anotado, se você pegava ali o caderno de um colega que tinha a letra muito feia, você fala, puxa, você pega a primeira vez, a segunda, e talvez você até precise perguntar pra ele meio constrangido, né? Poxa, mas o que que tá escrito aqui? O cara já tá te emprestando o caderno, né? E tem ali uns garranchas que você não consegue entender, você vai perguntar pra ele e fica até meio sem jeito. Então, acaba sendo, imagina isso daí, é um cenário onde você precisa da informação. E aí você pega daquele jeito, você já não entende direito e você fica sem jeito de perguntar. Então, isso acontece com diagramas também, né? Se você tivesse emprestado de alguém que fez, que tem uma letra bonita, clara, fácil de entender, você vai preferir aquela pessoa pra emprestar o caderno, né? Então, é a mesma coisa um diagrama, tá? Se você for um arquiteto que coloca caixinhas de qualquer jeito, tudo despadronizado, tudo desorganizado, visualmente causa um impacto, causa uma certa estranheza e tem uma resistência. Isso vai fazer com que as outras pessoas tenham uma certa resistência em querer ler o seu diagrama. Então, a utilidade, a efetividade do seu diagrama vai ficando mais baixa. A não ser que seja literalmente o contrário. As pessoas necessitem do seu diagrama por algum motivo. Aí elas não vão ligar tanto assim, vão perguntar até se tiver muito despadronizado. Mas eu encorajo você a caprichar nos seus diagramas, tá? Por quê? Isso vai fazer com que crie-se um engajamento maior. Normalmente, o arquiteto já está trazendo ali problemas que o time técnico, tipicamente, não estaria pensando, tá? Talvez nem pensasse. Mas o arquiteto levantou as premissas, avaliou vários pontos e ele está trazendo isso para o projeto. E aí, o que acaba acontecendo? A gente acaba tendo uma grande dor no tocante ao engajamento do nosso time com o nosso desenho. O nosso time não necessariamente está comprado com aquela ideia sua. E se você não desenha e não tem um desenho que engaje, que faça com que essa conexão aconteça mais facilmente, é natural que você tenha ainda mais resistência. Então, por isso que é muito importante você fazer com carinho esse trabalho de definição de desenho e trazer o time para te ajudar a carimbar ali a solução. Bom, agora que ficou claro o porquê fazer desenhos de arquitetura, porquê criar visões, criar diagramas, vamos falar sobre quando fazer visões, quando se deve criar diagramas de arquitetura. Bom, então, falando agora sobre quando desenhar. É importante, na verdade, que você tenha em mente que existem dois tipos de desenho. Existem os desenhos que são perenes, existem os desenhos que são transitórios, são aqueles desenhos que são para um objetivo rápido. Então, eu tenho desenhos, por exemplo, que são especificações técnicas. Essas, eu não preciso gastar tanta energia com detalhes, posso até gastar, tá? Mas eu não preciso ter tantos detalhes, um nível de detalhamento tão alto e a preocupação com que ele seja fidedigno, a solução final. Eu preciso que o core, a ideia central daquele desenho, seja seguida. Mas talvez alguns detalhes não. Exemplo, eu vou implementar um padrão de projeto. Ao direcionar um pattern para alguém, para o nosso time, não necessariamente eu preciso colocar ali cada propriedade em uma classe, em um desenho onde eu tenho as classes ali, um diagrama de classes, por exemplo. Talvez eu possa colocar só as principais para ilustrar como que o padrão ali vai funcionar. Tá? Então eu não precisaria entrar no detalhe. E, poxa, talvez eu até entre, mas o desenvolvedor mude, seja diferente o que ele está fazendo em função ao meu desenho. Tá? Fique com uma propriedade a mais, com o nome um pouquinho diferente, com maiúsculo, minúsculo. Sei lá, eu coloquei com underline, ele colocou notação camelo. Esses detalhes não são tão importantes. Na verdade, eles não são importantes. No caso da arquitetura, o que é relevante? A estrutura. O padrão aplicado. Por que eu apliquei o padrão? A tecnologia utilizada. O protocolo utilizado. Por que eu utilizei o protocolo? Essas coisas são importantes. Então, no meu direcionamento, talvez algumas coisas mudem, sejam diferentes. E está tudo bem. Não é um problema isso. O problema é eu colocar ali um padrão, um modelo arquitetural, e ser feito de outra forma totalmente diferente. Aí é um problema. Então, esse tipo de diagrama, ele serve só para fazer a passagem de conhecimento do arquiteto para o time técnico. Seja de desenvolvimento, de segurança, de infra, para uma implantação, por exemplo. Então, é algo que não é perene. É algo volátil, temporário. Existe esse tipo de trabalho. Esse você não deve se apegar ali a manter ele 100% atualizado. O propósito dele é passar o conhecimento e acabou. O segundo tipo de diagrama é aquele que é perene. É aquele que você... Fazendo uma analogia com a engenharia civil, não é? A gente olha, às vezes, uma planta de uma casa e ela, aparentemente, é uma coisa simples que você teria feito você mesmo, rabiscaria. E é engraçado que tem um casamento tão próximo com você que está procurando aquele imóvel que você acha intuitivo. Fala, pô, legal, gostei aqui. Primeiro que a gente já vai no que a gente gosta, né? E no que a gente está buscando. Mas, na verdade, aquele desenho foi pensado para você. Se você tiver, por exemplo, uma família grande e está procurando um apartamento, você já vai em um apartamento grande para a sua família, por exemplo, ou em uma casa, um projeto de uma casa para a sua família. Então, você já vai pensando nisso. E o desenho do arquiteto já foi pensado para esse tipo de pessoa. Então, por exemplo, se você for numa kitnet, é pensado para quem? Para uma pessoa, para um jovem ali que está começando a carreira, né? Que está, de repente, fazendo uma faculdade, alguma coisa assim, né? Ou que vai morar com um amigo, enfim. Então, é pensado para esse público. Talvez não tenha nem vaga de garagem ali, de estacionamento. Mas, atende aquele público. Então, é um imóvel que o aluguel provavelmente vai ser mais barato. Foi feito para alocação, não para venda, né? Ou para venda de alguém que vá alugar. Percebe? Então, é pensado para isso. A infraestrutura toda. Garagem, elevador, se vai ter mais de um ou um só. Escada, onde vai ter quantidade de banheiros, etc. Isso na engenharia civil. Quando a gente quer para o mundo da engenharia de software, não é diferente, tá? O arquiteto tem que pensar em todas essas coisas. Tem que ter resiliência? Tem que ter elasticidade? Tem que ter muita segurança? O que tem que ter? Aplicação. E aí, ele vai responder como ele vai tratar cada um desses requisitos com base nas premissas todas que ele levantou, tá? Então, o desenho acaba sendo a entrega do arquiteto. E quando a gente está falando do desenho estrutural da planta da casa, aí é importante que seja perene. Quais são os componentes arquiteturais? Qual infraestrutura vai rodar? Quais são as máquinas? Quais são os grandes componentes? Qual padrão arquitetural foi aplicado? MVC, MVVM, multicamadas, monocamada, orientada a microserviços, orientada a microcomponentes? O que foi pensado? Então, isso precisa estar presente no seu diagrama, beleza? Isso é fundamental que esteja presente em um diagrama. Bom, vamos então para a nossa segunda parte, onde vamos falar sobre o que se perde ao não desenhar uma solução e também falaremos sobre as notações de diagrama que são recomendadas para a arquitetura. Bora lá! Arquicast, o seu podcast sobre arquitetura de TI. Bom, o que nós perdemos quando nós não desenhamos? Eu cheguei a falar para você que uma das grandes perdas que nós temos é o engajamento, e eu diria que essa é a pior de todas. Porque quando as pessoas não compram as suas ideias, o que acaba acontecendo é que elas não são seguidas. E aí você teve todo um trabalho de fazer um levantamento de premissas, um entendimento, pensar na solução, desenhar a solução e talvez até apresentar a solução, e as pessoas não compraram. Olha só o que acontece. Gaveta. A ideia é colocada na gaveta. Sabe o que é o pior de tudo? Às vezes, você apresentou isso para várias pessoas, para um diretor, por exemplo, ele comprou a ideia, e o time técnico não, né? E a sua apresentação, sei lá, foi só falada, foi só explicando, rabiscando talvez um ou outro desenho em uma lousa, talvez até sem desenho, só textual. E aí o que acabou, ou em um PPT, né? E aí o que acaba acontecendo? O time técnico faz diferente. E quando ele faz diferente, talvez o gestor, ele ache que foi feito do jeito que você tinha direcionado. E dê os problemas que você falou que não iria ocorrer. Aí a sua credibilidade como arquiteto cai. Então, por isso que é importante que a sua definição de arquitetura, ela não só seja dada, mas ela também seja seguida, tá bom? E o grande problema de não se desenhar é o baixo engajamento. Um documento, um PPT por si só, tem um engajamento baixo. É muito baixo o engajamento. É muito fácil as pessoas ignorarem aquele material. Elas não vão ficar consultando aquilo o tempo todo, porque é difícil, tá? Existe aquele velho ditado, né? Tá difícil de entender, desenha. É literalmente isso. A visão, as visões, elas são a linguagem do arquiteto. É a forma como o arquiteto deveria se comunicar com todas as outras áreas. Se ele simplesmente for só em speech, só falando, só escrevendo, né? Colocando isso em um documento, em um e-mail, não vai pegar, não vai funcionar tão bem. Não vai concretizar na cabeça de quem vai implementar, por exemplo, ou de quem vai fazer a implantação, tá? As pessoas lembrem disso também. Até quando você desenha e está explicando, as pessoas às vezes estão preocupadas com outras coisas. São todos humanos. Somos todos humanos. E certamente, preocupações do tipo, coisas com a casa, com a vida pessoal. Vira e mexe, isso vem na nossa cabeça durante o dia. É normal. E isso pode tirar o foco da pessoa que está te ouvindo. Quando você está falando, simplesmente falando, ou tem um documento que foi lido ali, um pedaço, não necessariamente a pessoa consegue voltar a um ponto anterior. E talvez ela fique até sem jeito de voltar ali e falar, porque ela não estava prestando atenção. Então, percebe? A gente tem um engajamento menor. E o engajamento menor gera todos esses problemas. Da outra pessoa não entender, da outra pessoa não fixar, da outra pessoa não pensar em alguns pontos que ela poderia ter contribuído com você, né? Ou nas outras pessoas, pode ter várias no meio. E aí? Olha o problema que a gente tem na mão simplesmente por não desenhar. Tá? Então, a dor é grande. É muito grande. Os desenhos, eles fazem muita diferença. E eu insisto para você. Faça desenhos. Beleza? Bom, fazer desenhos, em que notação? O que eu devo usar para... Porque existem várias notações. Em cada uma delas existem vários tipos de diagrama. Eu vou dividir alguns aqui. A gente vai falar, tá? Sobre elas. Mas eu vou mostrar também para quem estiver no YouTube, ou no Facebook, ou no Instagram, acompanhando. Na prática, qualquer notação serve. O importante é você seguir uma notação como a gente falou na primeira parte. Tá? Mas, quando a gente fala de diagrama de arquitetura, ela precisa ser um pouquinho mais sintetizada. Ela não tem a necessidade de detalhar ali cada classe, cada método, cada evento. Então, ela pode ser no nível mais alto, em um nível de componentes. Neste caso, nós temos na OML um diagrama chamado diagrama de componentes. O diagrama de componentes, ele tem basicamente o componente, que é uma caixinha, né? E nós temos também os nós, que são quadradinhos. O componente, ele tem um símbolozinho de um componente no topo, direito dele. E os nós, eles são quadradinhos. Então, nós representam ali ou caixas pretas, ou devices, ou máquinas, tá? E os componentes, eles representam literalmente os componentes do software. As camadas que nós temos, os componentes arquiteturais que nós temos, tá? Então, pode ser utilizado, ainda porque ele dá uma visão bem alto nível. Para você representar principalmente uma arquitetura em alto nível, né? Não tão detalhada, ele é bem legal para isso. Para detalhada, dentro dos componentes, você pode ter, tá? Dentro deles, as partes, que são quadradinhos menores, né? Que você vai colocando dentro desses componentes, tá? Você poderia ter ali vários quadradinhos, que seriam ali as partes, tá? E aí você teria que escrever, logicamente, dentro da parte, do que que se trata. Então, por exemplo, talvez eu tenha um componente arquitetural que tenha várias subcamadas ali. Eu tenho o Facade, depois eu tenho uma camada de negócios, depois eu tenho aqui embaixo uma camada de dados, e eu tenho uma cross layer ali, que seja um DTO, tá? E todos esses carinhas aí, eles se falam, tá? Eu poderia ter isso. Várias camadinhas, elas se falando, né? Representadas dentro do meu componente. O meu componente, ele poderia ter as partes ali dentro, sendo colocadas de uma forma que fizesse sentido, de cima para baixo, né? Para ilustrar essa comunicação entre as partes internamente dentro do meu componente. Tá bom? Bem, então, diagrama de componentes da OML é uma forma. Se você precisar ilustrar a sequência, o fluxo de informações, embora não seja para isso, você pode utilizar um diagrama de sequência também, lá da OML, tá? Então, casamento ali entre componentes, sequência, talvez atividades, se você precisar representar ali alguma coisa relacionada a fluxo de eventos que vão acontecer. Você pode também trabalhar com diagrama de classes, mas aí é mais para representação de domínios, uma visão de herança, né? De composição ali dos domínios. Ou até mesmo a explicação ali de um padrão de projeto, tá? Do uso dele. Bem, nós temos também uma outra anotação que é muito conhecida, C4, tá? E aí, o que é legal para diagramas de arquitetura? Até o nível de componentes, tá? O próprio C4, ele não incentiva você a ir para o nível, mais o último nível, né? Que é o quarto nível, o quarto contexto do C4, né? Que é o diagrama de classes. Então, assim, basicamente o que eu recomendo é o diagrama de container, é o que eu mais recomendo, tá? Você pode utilizar outro? Pode. Você pode utilizar, por exemplo, o de componentes, que é o nível mais baixo, para uma arquitetura mais baixo nível. E para uma arquitetura mais alto nível, o de container já te atende. Você vai ter ali, poder representar o seu usuário, as aplicações que nós temos, né? O tipo de componente que vai rodar nessa aplicação. Você consegue representar o database e até mesmo caixinhas externas que vão enviar e-mail, por exemplo, ou sistemas ali mainframe, tá? Você consegue utilizar isso tudo no nível de contexto de container, tá? Então, para arquitetos, o importante é que a gente tem essa visão que em container a gente tem mais alto nível, tá bom? O nível de contexto é mais alto ainda, mas esse é mais para negócio, eu não recomendo. Para arquitetos, container, para arquitetura de alto nível e baixo nível, você pode chegar na arquitetura de componentes, tá? No contexto de componentes do C4. Bom, e temos também o MDL, que é uma anotação muito simples, tá? Muito simples mesmo. E ela possibilita até de uma forma bem visual você entender o que nós temos, as camadas que nós temos. Esse aqui é um diagrama feito em MDL 1.0, com os dois tipos de contexto casados, né? O contexto funcional, tá? Que tem os fluxos de negócio, né? Componentes aqui como o database, por exemplo. E tem o estrutural, que é onde nós temos as camadas, tá? Então, nós temos esses dois tipos de elementos presentes em uma arquitetura, em uma definição de arquitetura. Que poderia ser tanto para alto nível, quanto baixo nível. Aqui nós estamos falando, por exemplo, de uma arquitetura de baixo nível, onde nós poderíamos colocar, representar com um quadradinho, né? Aí no caso do MDL 1.0 traçado, né? E no 2.0 teria que ser único, tá? Nós mantemos o MDL hoje, e a versão do MDL 2, ela é um quadradinho único, ele não é traçadinho. No exemplo que eu estou mostrando aqui, quem estiver vendo no YouTube, está um quadradinho traçado, isso do MDL 1, representando uma tier. E aí dentro dele, eu tenho outra tier, representando, né? A primeira representando a Azure, a nossa nuvem. A segunda, o AKS, querendo dizer que eu tenho a minha aplicação em containers. E dentro eu tenho lá microbets, microservices, web APIs, tudo em camadinhas traçadas, porque são tiers, né? E dentro delas, dentro do batch, por exemplo, dentro do microserviço, dentro das web APIs, aí eu tenho as caixinhas fechadas, né? E coloridas aqui 100%, indicando que isso aqui é uma layer. Então eu tenho umas camadinhas aqui de dentro. Na prática, nesse desenho, o que nós temos são os componentes, né? As bibliotecas que são utilizadas. Então eles estão aqui mais como o black box, né? Ou seja, caixa preta, né? Componentes que a gente não quer detalhar, do que qualquer outra coisa. Nós temos aqui também uma representação dos databases, né? Um para cache, um para banco não relacional e um outro para banco relacional. E temos lá um componente de segurança, tá? Tudo isso presente no nosso desenho estrutural. Eu fiz uso de MDL nesse exemplo aqui. E aí você me pergunta, né? Das três aqui, eu utilizei muito as três para representar arquiteturas, né? Qual delas você prefere? Qual é a minha preferência? Eu vou falar para vocês que eu, particularmente, prefiro MDL. Embora isso seja muito pessoal, tá? A gente correu muito atrás do MDL para manter o MDL. Exatamente por essa preferência minha, pela anotação e por a gente ver também que tem pouca adesão mundo afora. Mas sabe o que é mágico no MDL? Primeiro, você consegue representar tudo com ele. Você consegue representar estruturas, tá? Colocando as camadas. Você consegue representar sequência. E aí, no caso, o que a gente tem de mais conhecido de sequência é o diagrama de sequência da UML. Só que quando você tem uma sequência muito grande, fica utópico você ler um diagrama de sequência. É difícil, né? Às vezes impressa em um A0 ali, é difícil de você ver. Tem que ficar percorrendo o topo da lista quando é uma sequência complexa. O MDL é muito intuitivo, né? Então, assim, você não precisa conhecer o diagrama de sequência como na UML para entender um diagrama, a ordem das coisas do MDL. Porque basta colocar um número, né? Colocar o texto na setinha e o número embaixo. Já é o oficial do MDL. É assim, tá? Então, e ele só tem a setinha, só tem o link. Então, também é muito intuitivo, muito fácil de qualquer pessoa entender. Você leva para um diretor, ele entende. E essa é uma das coisas que mais me fizeram querer o MDL e adotar o MDL para o máximo de pessoas possível. Por quê? Todo mundo entende. Eu consigo levar para o desenvolvedor, para a pessoa de segurança, para a pessoa de negócios, para o diretor, ou para uma diretoria inteira, né? Não só um diretor. Poxa, todo mundo entende. Eu consigo rapidamente explicar. Nem preciso explicar na anotação para falar o que é cada coisa. O que mais? Eu consigo representar um fluxo funcional com o MDL, eu consigo representar um banco de dados com o MDL e até mesmo explicar um padrão de projeto com o MDL. Então, tudo isso, ele me possibilita com uma simplicidade incrível. Por isso, eu prefiro hoje o MDL. Minha preferência lá atrás era o ML, né? Daí saiu o C4 e comecei a utilizar. Mas tinham vários gaps. Sequência, por exemplo, era uma coisa que eu não conseguia representar bem com o C4. Não era todo mundo que entendia os meus desenhos. Mas é uma anotação super boa e adotada por muitos, né? Inclusive, a própria AWS adotou em geral, né? O C4. Agora, o MDL, ele foi pensado para a arquitetura e mais do que isso, pensado em ser uma linguagem simples, fácil para todo mundo entender. Então, por isso, essa também é a minha preferência. E você, Ark? Qual é a anotação que você prefere? Conte aqui nos comentários porque eu quero saber. E se esse conteúdo fez sentido para você, não esquece de deixar um like para a gente porque isso nos ajuda muito tanto na propagação do nosso conteúdo para outras pessoas que, assim como você, quer se tornar um arquiteto, como também serve de feedback, de inspiração para a gente entender que esse tipo de conteúdo faz sentido para você e caprichar cada vez mais. Beleza? Então, é isso, Ark. Eu vou ficando por aqui. Um super abraço e até a próxima. E aí Tchau, tchau.